Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. E veja o que mais foi notícia nesta quinta-feira. Continua internado em estado grave o prefeito de Tangara da Serra, Júlio César Ladeia. Segundo o último boletim médico, ele está sedado e respira com a ajuda de aparelhos. Ladeia sofreu um acidente na última terça-feira na Estrada da Guia. A safra de cana-de-açúcar está 13% menor este ano em Mato Grosso. De acordo com o levantamento feito pela Conab, a área destinada à cultura passou de 223 mil hectares para 194. Isso significa que deve haver uma redução também na produção de açúcar e de álcool em Mato Grosso. Em Rondonópolis, a polícia prendeu três pessoas acusadas de roubar e matar a facadas uma senhora de 94 anos. Francisco de Assis Araújo, de 27 anos, a companheira dele, Maria Madalena de Souza, e Rosenildo Regis Santana, de 32, eram conhecidos da vítima e já tinham passagens pela polícia. The show's by Sarah Mike Dobphonijy en Alpoca X Comediol Geis. objectiva. Bom, o desertion Spacenovac ou Abrahamela de Assis Araújo em Salia?